Quero ver você dançar, quero ver se divertir Quando escutar o solinho, tu começa por aí Vai descendo até o chão, não para, não para não O passinho fica maneiro quando empino por porção Tá parando tudo pá, essa bandida tá demais O som dos diferenciados, vou mostrar como se faz O passinho fica maneiro quando empino o bumbum O passinho fica maneiro quando empino o bumbum O passinho fica maneiro quando empino o bumbum Quero ver você dançar, quero ver se divertir Quando escutar o solinho, tu começa por aí Vai descendo até o chão, não para, não para não O passinho fica maneiro quando empino o bumbum O passinho fica maneiro quando empino o bumbum O passinho fica maneiro quando empino o bumbum